Olá pessoal, eu quero nesse momento falar sobre o projeto de lei que foi a pauta. O projeto de lei que queriam institucionar, criar um sistema de trânsito no município, um departamento municipal de trânsito. Nós entendemos que o município de Esperantimópolis está despreparado financeiramente, pois 90 ou mais de 90% das pessoas não tem condição de atualizar os documentos dos seus veículos, no momento de crise, no momento de situação financeira crítica em que vive o país. Então eu não considero essa derrota do prefeito a uma união, a uma oposição coesa e firme com os seus objetivos de estar ao lado do povo do município de Esperantimópolis. Muito obrigado.